Ai, hã? Da onde que veio isso? O que foi isso? Ai, 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 que isso? Lupe? Oi, Eric. Eles são os caçadores, sai daqui agora. Hã? Caça quem? Não dá até pra explicar, Eric. Sai daqui, eles tão vindo. Ah, tá bom, calma. Que isso, mano? Caçadores. Ai, meu braço tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ei, tá amanhecendo. Ai, droga, eu preciso achar o Eric e o Lucas, rápido. Ai, droga. Os caçadores me seguiram. Ai, Eric. Esperar de estravar. Boa. É, Lucas, cara, aconteceu aquilo lá ontem, velho. Mano, foi muito estranho. Tipo, ele tomou um tiro. Como assim? Quem que atirou? Cara, eu não sei. Mano, eu vi que tinha um caçador. Só que daí, tipo, apareceu uma outra mulher lá. E deu um tiro nele e ele sumiu. Oxe, mas não faz sentido. Sim. Por que que ela ia atirar? Porque ela deve ser uma caçadora e ele é um lobisomem. Eu sou o lobisomem. Existe caçador de lobisomem? Eu falei que eu tô... Mano, aconteceu aquele dia lá na lua cheia, cara. Eu já te expliquei. Ah, que eu te prendi e você saiu doidão. É a falta do jibão. Não se importou com os meus sentimentos e ainda pegou a Lídia, né? Seu desgraçado. Não fui eu, foi ela. Ah, mas você quis. Não fala alto que a coisa tá ali. Alex! Cala a boca! Cala a sua boca. Entendeu? Alguém me chamou? Cala a sua boca. Quieto. Xiii. Quietinho. Quero ver você me fazer ficar quieto. Sabe que eu sou... Tá, galera! Tá, galera! Tá, galera! Espera aí, mano! Se for gritar pra ela de novo... Alex, foi ele que te chamou. Ah... Oi, Lucas! É, oi. Eu tenho que explicar os negócios que seu namorado tá fazendo, sabe? Minha mão nasceu uns negócios estranhos nos meus dedos agora, cara. Eu não sei o que é. Eric, o que... O que você tá fazendo? Ele tava passando mal ontem, sabia? É, eu passei mal. É, e você nem se importou com ele, né? Eu não sabia que ele não tava falando comigo. Ele nem falou comigo. Você é um tubocô também, né? Para de bater, cara! Eu não te fiz nada. Ah, vai ser feio. Tem coisa nascendo na outra mão também que olha, cara... Vai doer, eu acho. Olha, ontem eu fiquei te ligando um monte de vezes, mas você não atendia. É, eu tava no meio de um tiroteio. Hã? Não, eu tava em casa assistindo um filme de tiroteio. É isso que eu queria dizer. Ah, entendi. É que a minha TV é 4K 3D, daí eu penso que eu tô lá dentro, entendeu? Uhum. Mentira, mano. Porque a mãe dele é só atendente de médico. Gente, vocês conhecem minha amiga, Erica? Oi, Erica. Bom... A gente ignorou. Vambora. Vambora que hoje tá sem de pão. Só ignoraram pelas meninas. Vamo, vamo, vamo. Tchau, Alisson. Tchau. Tchau. Coitado do cara. Bom, vambora então, né? É, vamo. Ô, você podia pegar o jipão, né, cara? A gente tá precisando do jipão já. É, eu lembro. Tenta. Lupe? Precisamos conversar. Gente. Não tem lá pra conversar. Você tomou um tiro só. Só um tiro? É, mas é pra você se curar, não é? Exatamente. É bala de acônito. Acônito é muito difícil de se curar. Tá, e daí? A culpa não é minha. Mentira, o que que eu... Precisa de ajuda? É que eu tô morrendo. Calma, cara. Tá, você quer que eu faça o quê? Você quer acabar onde? Eu não sei pra onde é que eu vou. Você sabe? Quem tirou em mim? Quem que tirou em você? Sabe sua amiga e Alisson? Não é amiguinha não. É, isso que eu ia falar. Nem namorada também fica pegando os outros. Bora, mentira. Tá, eu sei. O que que tem? A titia dela? Eu não vou falar o que eu vi escola no passado, mas enfim. A titia dela deixou uma lembrancinha pra mim. Uma bela bala no braço. Nossa, o braço também acho que vai apodrecer, vai cair. É, com sua cara também. Mas pera, o acônito não deixa os lobisomem fracos? Deixa. Então? Tá, tá, calma. Então tem um problema. Calma, calma, calma. Respira. Calma, eu vou na casa dela estudar com ela. Daí eu tento achar. Enquanto isso... Tá louco! Você não sabe. Você não vai estudar. Eu desisto de ensinar as coisas pra esse moleque. Fica quieto! Você sabe o que é estudar? Eu sei o que é estudar. Você vai querer a bala ou não vai? Eu vou. Então fica quieto, vai com ele. Eu vou estudar com ela. Tá bom. Ah, vamos lá. Leva ele pra clínica. Leva ele pra clínica. Você tá me devendo duas. Um por ter beijado a Lídia e outro por essa. Eu não peguei ninguém. Lucas, ele sabe o que é estudar. Ah, meu Deus. Eu preciso chegar antes da área. Eu preciso chegar antes da área. Eu preciso chegar antes da área. Uh! Cheguei. Eric, o que foi isso? O que foi o quê? Você pulou do telhado. Você tá bem? Do telhado? Não, não pulei do telhado, não. Eu vim dessa rua aqui, ó. Ah, eu jurei que eu vi você pulando do telhado. Você tá vindo totalmente errado. É pura ilusão. Tá, entendi. Nossa, você chegou antes que eu... Tá, tudo bem. Vamos entrar? Bora, vamos. Vamos. Vem cá. Ai, ai. Não liga não. A minha tia tá aí em casa, tá bom? Quem tá em casa? A minha tia. Quem tá em casa? Anderson? Vem. Oi, tia. Oi, tudo bem? Tudo. Vem logo, Eric. Não. Entra logo. Ah, então esse é seu namorado? Ai, meu Deus. É. Ele mesmo. Oi? Você é minha familiar. Não, não. Não sou, não. É ilusão. Eric, vem cá. Vamos... Você quer beber alguma coisa? Um chiquinho leite. Não sei porquê. Tá, deixa eu pegar aqui. Nossa, a tia me dá medo. Tá, é que... Minha tia te dá medo? É, sim. Ela é inofensiva, mas tá bom. Ela tá... Não para de me olhar. Você é bem sortuda, hein, Alisson. Por quê? Esse menino é muito bonito. Tô tia toda de cima de mim, Alisson, não saiu daqui. Eu tô com medo. Não. Meu Deus, eu tô com medo. Relaxa. Ela é irmã do meu pai, mas tá mais pra minha irmã. Tá, então bora estudar. É, bora. Bora, eu preciso estudar, acho que anatomia. Anatomia? É, eu sumiu bom essas coisas. Do quê? Anatomia. Corpo. Tá ali. Tá ali de tudo. Oi? Alisson, cheguei. Meu Deus, é meu pai. Vai, 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 vai. Você tem que ir rápido, rápido. Ai, toma cuidado. Oi, pai? Oi, pode entrar. Ah, que bom. Tá fazendo o quê, filha? Oi, eu? Eu tava terminando o meu trabalho de história. Eric. Ai, meu Deus. Eric, desce daí. Ai, meu Deus. Eric, eu tô te vendo, Eric. Não, não tá, não. Ai, meu Deus. Eu só não fiz nada, gente. Não me atina. Oi, Alisson. O que você demorou eu tô fazendo ali em cima? Ele? É? Eric, o que você tá fazendo ali em cima? Eu não sou Eric, eu sou Lucas. Eric, desce daí. Ai, meu Deus. Desce já daí. Cheguei. Cuidado. Não, relaxa, eu não me machuco. O que você tava fazendo ali em cima? O Eric veio estudar comigo. Gente. Ele... Estudar. É porque ele tava se escondendo. A gente tá na mesma turma de química. Tava rolando uma química. A gente tava estudando química. Calma, calma, Cris. Ô, Eric, vamos entrar pra jantar pra gente se conhecer melhor, né? Ai. Tá bom. Tranquilo. Seu pai tá me encarando, ó. Tô com medo. Calma, Cris. Relaxa. Se eu perguntar um negócio, seu pai, ele é mesmo aquele vendedor de armas pra cidade? É, mas não se assustado, não. Ai, meu Deus. Não se assusta, ele é só... Meu pai. Esse é o problema, ele é seu pai. Então, Eric, ele... Ela falou que você tá no time de lacrosse, né? É. Ele é muito bom. Sério, vocês têm que ver ele jogando. É, quando ele não tá fazendo nada no campo, né? Eu tô... É, eu sou novo co-capitão. No próximo jogo, a gente vai lá ver você jogar. Não é, Cris? É claro que eu vou. Olha, seu pai não gostou de mim. Relaxa, é só o começo. Ele não te conhece ainda. É, eu tô com medo dele. Ele não pode me olhar. Ah, e falando nisso, qual que é o seu próximo jogo pra gente ir? Meu próximo jogo? É. Qual que é o seu próximo jogo? Ele é daqui, acho que uns dois dias. Ai, gente. Eu sei que falta educação, mas eu preciso atender. Eu já venho, rapidinho. Tá, pode lá. Eu vou atender ali fora, tá? Rapidinho. Tá. Pai, você tem que ser mais educado. Fala, Lucas. Eu nunca sou educado. Lucas? Oi, Eric. O que foi, cara? Cara, você tem que pensar. O Lupe tá morrendo, velho. Cara, eu tô jantando aqui na casa dela e não consigo. Ai, meu Deus. Tão me olhando. Eu tô jantando aqui e não consigo ir pro quarto lá procurar. Fala que vai no banheiro, sei lá. Mas você é burro também, hein? É verdade. Boa ideia. Obrigado. Tá, aguenta aí. Aguenta aí. Vai rápido. Relaxa. Rápido. Relaxa. Cris, esse menino me é estranho. Gente, então, eu queria saber se eu posso usar o banheiro. É lá em cima. É lá em cima? Tá, eu vou lá. Ai, meu Deus. Ele não me é estranho. Aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tá. O que tá com o quarto dela? Aqui, deixa eu ver. Não tem nada nessas galas. Hã? Pera aí, o que é isso? Eric. O que? Você tá parecendo um cachorrinho perdido aqui em cima. Não, é que eu tava procurando banheiro. Isso aqui tem cara de banheiro? Eu acho que não. Acho que isso aqui é um quarto. Não sei de quem. Eu entrei por engano. Vai. Tá, meu Deus. Tá, agora eu tenho que dar um jeito de ir embora rápido. Tá, eu vou me despedir do pessoal e vou embora. Beleza. Ih, tá chovendo lindo por cima. Então, gente, eu não queria dizer que eu preciso ir embora, porque eu tenho que buscar a minha mãe no trabalho. Fica mais um pouco. Não, não posso. Eu preciso ir embora. Tá? Tá, eu te levo até a porta. Tá bom. Então, amanhã a gente se vê? Aham, amanhã a gente se vê. Ah, Anderson, desculpa. Boa noite. Mas eu queria tomar mais um minutinho do seu namorado. Eu preciso ir. Pode falar. Eric. Olha, eu realmente não queria te culpar de nada, mas... Me devolve o que você pegou lá do meu quarto. Que? Não, pera aí. É palhaçada isso, né? Eu fui lá e deixei minha bolsa fechada. Ele foi o último que entrou por algum motivo e ele entrou no meu quarto. E quando eu voltei, ela tava aberta. Eu não peguei nada. Ah, pera aí. Vocês tão de brincadeira, né? Eu não peguei nada. Eric. Eu não mostro os bolsos. Eu não peguei nada, é sério. Então, prova que você não pegou nada. Prova que eu tô errado. Eu provo. Como? Eu fui lá no quarto pegar... No seu quarto. Não foi ele que pegou. Foi eu. Eu... Fui lá pegar um perfume, uma maquiagem. Galera, posso ir? Vai. Pode. Obrigado. Tchau, Alisson. Ah, meu Deus. Tchau. Eu tô vivo. Ah, moleque. Mandei muito. Na moral, sou muito lindo, cara. Obrigado, Deus. Obrigado. Ah, meu Deus. Espero que tenha dado tempo, porque eu tinha que ser tão longe. Tá? Calma. Beleza? Corra, tá louca. Calma, calma, calma. Cheguei. Ah. O que você tava fazendo com safado? Graças a Deus, você chegou. Nossa. O que você ia fazer? Uh. Ué, se você não chegou com a bala, eu tinha que... Na verdade, eu não ia cortar, mas... Vai, vai, vai. Bora, bora. Vai, vai. Pega a bala aí, ó. Tá aí. Vai, me dá. Calma aí. Vive, cara. Atira o colo do pé. Vive, cara. Vive, cara. Vai. Calma aí. Vive. Lupe. 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 Ai, meu Deus. Matou ele. Não. Vai ver que ele não colocou a bala. Acorda. 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 O que que eu faço? Lupe. Lupe. Ai, meu Deus. Lupe. Mano, ele não acorda. Meu Deus, e agora? Cadê a bala? Tá com ele? Ele colocou já. Era pra fazer efeito. Acho que ele não colocou. Lupe. 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 Deu certo. Hã? Tá. Tô bem? Uh. Tô bem. Conseguimos, galera. Calma isso. Eu vou desmaiar. Não, não. Calma. Tira essa faca de perto de vocês. Pelo amor de Deus. Peraí, empresta a faca aqui. Não. Sai de perto da faca. Empreste. O que você vai fazer? Oh, fiquei sabendo que você ia mesmo cortar meu braço, né? Tá louco? E aí? Você que pediu o seu arretado. Sai de perto dele. Sai de perto dele. Tá bom, tá bom, tá bom. É, bom mesmo. Conseguimos, galera. Tá, conseguimos. O problema é que eu conheci o... Vai dar. Ah, não. É o quê? Ele te matou? Não me matou. Vou falar pra ele que você chifrou ela também. Cala a boca. Eu não chifrei ninguém. Você chifrou o Alisson? Não, cara. Chifrou. Olha lá, o cara tá espalhando o negócio. É falso, é mentira. Você tem provas? Ô, como é que é essa parada aí? Eu vou te contar. É o seguinte. A B e a Lídia, né? Então, eu peguei eles, né? Então, eles estavam lá, sabe? Para! Tá bom, vamos lá. Ô, deixa eu terminar. Quieto. Chega. Vambora, Lucas. Vambora, Lucas. Tá muito tarde. Eu preciso fechar a clínica, vai. Tá bom. Se vira aí, tá bom? Eu vou andando, velho. Ah, e uma coisa. Acho que a Kate me reconheceu. Vambora, Lucas. Vambora, Lucas. O quê? Vambora, Lucas. Vambora, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vamos, vamos. Vamos. Você deixou de reconhecer. A foto do jipão. Cala a boca. A foto do jipão. Você agora corre, corre, corre. Ah, corre. Ele tá vindo. Meu Deus, corre rápido. Rápido, muito. A foto do jipão. A foto do jipão.